Bom galera, eu tô com muitas skins sobrando no inventário porque eu fazia live na Twitch e eu sempre compensava meus inscritos das lives, né? E é o seguinte galera, eu vou tá meio que fazendo todos os vídeos, praticamente algum sorteio, então acompanha o canal pra vocês tentar ganhar alguma skinzinha, algum adesivo Mas o foco aqui do canal vai ser dar um adesivinho de brinde pra rapaziada que acompanha, beleza? Eu espero que vocês gostem, beleza? Cada vez que bater uma meta a gente vai fazer um sorteio bem legalzinho, beleza galera? Tamo junto! E bom galera, pra gente tá iniciando esses sorteios aqui no canal, eu vou colocar a meta de 100 likes nesse vídeo Com 100 likes nesse vídeo eu vou tá sorteando esse adesivinho do Apex muito lindo, beleza? Então comenta algo no vídeo e o número de 1 a 100, beleza? O número sorteado vai levar esse lindo adesivo pra casa, beleza galera? É galera, pra quem não sabe mano, o canal tem um Discord, tá aqui na descrição galera, dá uma passada aí, entra aí E mano, vem fazer parte da família Gamer, né mano? Do CSGO, Minecraft, CSGO, GTA, todos os games aí a gente tá jogando Entra aí no Discord pra fortar 674 membros, sempre eu posto meus vídeos lá também Se você não receber notificação, você vai receber por lá, beleza galera? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera Tô aqui no canal pra trazer mais vídeos pra vocês E bom galera, como eu já comentei com vocês Eu vou tentar fazer sorteio todos os, todos os vídeos que baterem meta, beleza galera? Como eu falei pra vocês no início desse vídeo A meta pra esse vídeo é bater 100 likes Se bater 100 likes, eu vou tá sorteando um adesivinho bem interessante pra vocês, beleza galera? É o seguinte, clã Hoje eu tô aqui pra reagir a um jovem, um pré-adolescente, né clã? Que ele tipo assim, ele se chama Snowzin, beleza? Ele é level 20 na GC Ele tenta jogar profissionalmente Ele até joga, digamos que na Detona, né? Ele joga Fortnite Ele jogava Fortnite, ele jogava CS Agora ele tá mais no CS Ele é um Pro Player Que tipo, não é Pro Player, né galera? Mas tipo assim, ele é focado pra tentar virar Pro Player, né? Pra jogar campeonatos pra fora e tudo E é o seguinte galera Esse jovem, ele anda sendo muito criticado Eu vou mostrar pra vocês Mas antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês como é que ele joga Separei alguns clipes aqui pra vocês verem Antes de tudo, deixa o like Se inscreva no canal, se caso você não der inscrito É muito importante você se inscrever aqui no canal Todos os dias tem vídeos aqui no canal Dezoito e quarenta e cinco Beleza rapaziada? Então não se esquece Anota no seu caderninho Dezesseis horas e quarenta e cinco minutos No canal do DN tem vídeo novo Beleza galera? Então vamos lá então Acompanhar esse Que é um clutch Que acontece aqui É... Na inferno, né? E vamos ver o que ele vai conseguir fazer aqui Aparentemente, clã Eu não sei se é esse clipe Porque eu já cheguei a ver mais ou menos um clipe desse Eu acho que eu acredito que ele vai matar O cara, digamos que... Cego, não é isso? Eu acho que é, ó Eu acho que eu vi isso no YouTube ainda Nossa, mano Jogou demais, véi O que que ele fez aqui, ó Ele não acredita, ó E galera O que fode mais, rapaziada É as reações dele As reações dele Acaba, digamos que, né, mano Ferrando com a rapaziada Digamos, atrai muito haters, né, mano Porque, rapaziada Não sei se é isso Porque, tipo assim Eles veem uma pessoa, digamos São 13 anos Fazendo essa jogada E às vezes o cara Nossa, rindo aqui Mostrando Fazendo gracinha pra câmera Acaba que, tipo Atinge um psicológico O cara e fala Mano, o que é isso? Isso foi uma jogada normal Você acha que, né Você é bom? Não é, mano Você é uma pessoa normal Que às vezes cagou bala, entendeu? E eu acredito que é isso, beleza, galera? Como eu já falei Vamos ver mais um clutch dele aqui Que ele tá aqui na situação Tá, 0.75 Já dá pra ver tranquilo É o seguinte Ele pega um cara ruxando Beleza E é o seguinte Ele sabe que tem um CT Ele faz smoke na bomba Tá com HE CT Pra ver se ele consegue Pegar o cara na HE Não conseguiu Deu fake plant Fake defuse, né E conseguiu ganhar, mano Nossa Será que vai ter alguma reação Aqui agora? Vamos ver É algumas jogadas, galera Desse tipo Algumas reações Nesse estilo assim Que acaba Trazendo um pouco Digamos que Hater Não sei se é hater Ou inveja Não sei, galera Porque, por exemplo Assim, sei lá O cara tem 13 anos E tá jogando desse jeito Saca, mano? É uma coisa de louco, velho Ó, ele tem informação Que tem um meio Dá uma escondida Consegue pegar um cara Pega outro E ganha a partida, mano Ele joga bem, mano Ele joga bem Ele, 13 anos Era Minecraft 24 horas Skywars PVP E é bagulho louco, mano Bagulho louco Nunca pensava que eu ia jogar CS, né E gravar vídeo de CS, mano Nunca, nunca, nunca Mas aí, rapaziada Tamo aqui em mais um clutch Aqui do Snowzine Aqui no Bomb Site Da B Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa A live dele tá meio pixelada Mas dá pra entender, né, clã? Ó Pegou um Subiu em cima da caixa Pegou outro Nice, mano Boa Que isso, mano E vai, ó Pegou mais um Que isso Será que saiu 4k pra nós? Ô, louco, mano Conseguiu pegar 4 kills Muito fácil Chegou Nossa, mano Incrível, velho Dessa vez não teve nenhuma reação Estamos aqui em mais um clutch 3x1, se eu não me engano Conseguiu pegar a primeira kill Pegou outra Nice Boa Pode Vai plantar a bomba Tem um cara Tem formação Não Não tem? Agora tem Boa Será que vai conseguir ganhar esse round, mano? Acho que sim, né? Boa Olha lá Mais uma reação Tá vendo, rapaziada? Isso aí, clã É tipo assim É o jeito dele mostrar Quão ele tá feliz Com aquela vitória, né, rapaziada? Lê antes da mulher falar Para de se achar o bom Você é horrível, moleque Tá ligado? Tipo assim O cara joga com level 20 Esse jovem Ele joga contra level 20 Ele joga contra level alto Então, tipo, cara Ele... Eu acredito que ele ruim Ele não é, saca, mano Ruim ele não é, mano Vamos ver, ó Chegou aqui, ó Cara Você é muito mangol Você mata um de HS Olha pra câmera Fazendo caretinha Como se fosse algo anormal Vai se tratado, hein? Mano O que que leva um cara Falar isso com um pré-adolescente Que tem 13 anos de idade Saca, mano? 13 anos de idade O cara, às vezes, tipo assim, né, mano Eu acho que ele não mede as palavras aí Mesmo que, tipo Eu, como eu falei pra vocês O cara tá feliz O cara quer, né Mostrar a felicidade pra rapaziada Falar Nossa, matei um, entendeu? Aí o cara vem e me manda uma dessa Olha só Eu vou deixar vocês reagir Mano Vou deixar Tá de coisa? O que aconteceu? Sound muted Bom, rapaziada Como vocês podem ver O pessoal do chat Tá com ele, entendeu? Relaxa, maninho Cheguei agora Você é um monstro Que houve Você é gode demais Você é um monstro Entendeu? Ignora Ignora Show, cara Não Chora não, mano Entendeu? Tipo, o pessoal Tem muita gente que, tipo Quer ver o cara Por que, mano? Por que ele evoluiu tanto Que eu não posso evoluir? Porque ele tem 13 anos Por que eu não evoluiu Quanto ele evoluiu? Eu tenho mais idade que ele Por que eu não evolui? Tem muita gente que acompanha ele Pra ver o que que ele faz Entendeu? Pra mostrar Pra aprender Ter conhecimento Hoje em dia Uma live Um vídeo no YouTube Querendo ou não É isso, beleza, galera? Então, rapaziada Esse foi mais um vídeo meu Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Deixa um like Pra próximos vídeos Você tá recebendo, beleza? Ativa notificações de vídeo Pra não perder os próximos Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Do ManoDN Valeu Falou! Tchau